Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao Leituras do Ateliê. Eu sou o Tomás Castilho, curador de conteúdo da Fundação Dom Cabral. Finalmente estamos aqui no YouTube para apresentar esse formato aqui no canal da FDC. É um prazer estar aqui. Então, todas as semanas, aqui a equipe do Ateliê pretende trazer recomendações de leitura, de filmes e de outros conteúdos que estão no nosso radar e que nós, diante da nossa pesquisa aqui para todas as nossas entregas, a gente julga interessante também compartilhar com vocês. Então, vamos começar esse vídeo aqui já para as recomendações. Why Toxic Workplace Cultures Follow You Home? Texto da Hannah Hickok para a BBC, em que ela conta exatamente os casos, ela apresenta inicialmente os casos de práticas culturais nocivas e tóxicas que saem do ambiente de trabalho nesse momento de pandemia e seguem os colaboradores até as suas casas. O texto traz inicialmente um panorama de uma organização caracterizada como uma organização tóxica. Então, se você viveu ou, infelizmente, vive em um cenário como esse, com certeza vai se identificar com uma série de pontos. Um ponto de atenção e bem interessante do texto em que ele traz essa perspectiva de que, a partir do momento que nós nos afastamos fisicamente do trabalho, nós também nos afastamos fisicamente da toxicidade do ambiente de trabalho, é completamente falsa e enganosa. Na verdade, o home office acaba sendo um agravante para essa cultura tóxica, que acaba se transmutando em outros formatos que têm uma penetração muito maior na nossa vida. Então, mensagens de WhatsApp fora de hora, Zoom, ligações telefônicas em excesso e tudo mais. Então, tudo isso, todas essas características da toxicidade corporativa, agora no conforto do seu último refúgio, que é o seu lar. O texto ainda fala do que seria a origem de uma cultura tóxica dentro de uma organização, geralmente atribuindo a essa questão do gotejamento, em que a cultura tóxica nasce das lideranças e, enfim, goteja para o restante da organização. E o texto também mostra como é que você pode conviver. Se você vive em um ambiente tóxico, se você considera que o seu ambiente de trabalho atualmente, mesmo na pandemia, é um ambiente tóxico, vale muito a pena ler esse texto, porque traz um pouco também experiências de outras pessoas e como é que você pode conviver dentro desse cenário. O link está na descrição. Você quer ser o melhor ouvinte? Então, confere essa lista de seis estratégias para se tornar, então, o melhor ouvinte, publicada aqui no site da revista Entrepreneur. E as estratégias vão muito além do falar menos. Se trata, muitas vezes, de deixar o seu ego de lado, de deixar as suas prioridades pessoais de lado ao falar com uma outra pessoa. Se você olhar bem no fundo, é um exercício bem difícil de se fazer na sua carreira. Vale muito a pena dar uma olhada nesse curtíssimo texto. O link está na descrição. E a última recomendação dessa semana é um livro que eu, felizmente, tenho aqui, fisicamente, que é o Empatia Assertiva, livro da autora Kim Scott. Ele é um livro que foi lançado no Brasil pela Alta Books. O título original dele é Radical Candor, Sinceridade Radical. Em comparação à Empatia Assertiva, eu acho que é um título até um pouco mais interessante, mas eu entendo perfeitamente aqui o porquê dessa tradução. É um livro que, se você estiver interessado nessa ideia de combater a toxicidade dentro das organizações, de não ser um líder tóxico ao lidar com a sua equipe, é um livro fundamental. Um livro que você precisa ler, um livro que precisa estar aí na sua lista de leituras, caso você ainda não tenha feito. Ele apresenta o conceito, então, da empatia assertiva ligada a dois eixos, que é o importar-se pessoalmente e confrontar diretamente. E ele faz uma diferenciação entre a empatia assertiva e a empatia nociva, e a agressividade gratuita, enfim. A partir desses eixos, a partir dessa leitura, fica muito mais clara uma maneira de você construir, então, um relacionamento de cobrança, um relacionamento de cobrar resultados, mas também um relacionamento de importar-se pessoalmente com aquelas pessoas que compõem a sua equipe, que compõem a sua organização. Então, vale muito a pena correr atrás desse livro aqui, Empatia Assertiva. Tem aí os melhores sites do ramo, que a gente está em pandemia ainda, então não podemos sair. Então, também tem digital, fique à vontade para procurar. Bom, é isso aqui que nós tínhamos de recomendações essa semana. Espero que você tenha gostado. Se você tiver gostado, não deixe de clicar aqui no gostei do canal do YouTube. A inscrição fica a seu critério, mas aqui no canal da Fundação Não Cabral vocês vão encontrar muitos outros vídeos e muitos outros conteúdos interessantes também de professores, de parceiros, de convidados, enfim. Fiquem à vontade para vasculhar aqui, explorar o nosso conteúdo. E todas as semanas nós devemos voltar com leituras do ateliê. Então, a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.